Uma novidade na saúde da macro região. Durante a manhã desta segunda-feira, a Sempre Sorrindo inaugurou uma nova unidade em Ribeirão, na Avenida Presidente Vargas, número 498. A clínica conta com o que há de mais tecnológico no setor e atende todas as áreas da odontologia. A Sempre Sorrindo é a única rede de clínica odontológica do Brasil que todas as unidades contam com o scanner intraoral. O scanner intraoral obtém uma imagem 100% digital para a confecção de faceta de porcelana, coroa de porcelana e blocos em porcelana e também em resina. Com isso a gente consegue fazer o escaneamento, não tem necessidade mais de fazer a moldagem. Esse escaneamento nós obtemos então a imagem digital, ela é enviada para o nosso laboratório e em até 12 minutos nós temos a condição de entregar um dente definitivo em porcelana para o nosso paciente.